O Consolador Prometido, o Espiritismo, nada mais é do que dissecar, do que explicar, do que raciocinar com a ciência e a religião juntas. Esse pensamento, essa metodologia que a gente acabou de falar, utilizada por ele para nos curar, para nos ajudar, para nos melhorar e sempre nos amando. Sempre nos amando. E dando mais um avanço, explicando o que ele explicou antes e nós não entendemos. Não entendemos. Ou mudamos, né? E ainda acrescentando novos patamares, né? Ele lembra do aluno aqui que não entendeu? Então precisou pegar esse aluno e colocar ele de lado? Porque esse professor entendeu que aquele aluno não tinha, ele tinha outra condição e separou. E esse professor decidiu fazer isso. Tem professores que não decidem fazer isso. Tem professores que deixam passar. E você não julga, por favor, não julga. E a consequência é dele. A atitude é dele. Tem uma análise. Poxa, a professora ali podia ter feito assim. Eu teria feito assim, desse jeito. Pronto. Você adquiriu conhecimento. Você teve um momento para refletir segundo umas ações dos outros. e ele vai ter as consequências. Vai ter ali a colheita daquilo ali. É muito questionador, né? A gente trabalha com educação e temos que ensinar de qualquer forma. Temos que ensinar de qualquer forma. Mas o ser humano é limitado. E para o espírito ainda, então, se quiser se impor com a vida espiritual, é melhor nem se impor. Porque você não vai ter condição de trabalho. Espiritualmente falando, se eu quiser colocar situações espirituais dentro do meu trabalho, não é operável. Eu não vou conseguir. Deixa eu até falar, porque por oportunidade, né? A gente teve oportunidade de mudar de função. E nós agora estamos numa função menos pedagógica e mais administrativa. E aí, o que aconteceu? Eu não estou reclamando, tá? Mas aconteceu. E aí, eu preciso falar. Em um dia, eu fiz sete atendimentos. E teve consequências, né? Desses atendimentos que eu fiz a pais, a alunos, as situações do cotidiano da escola, esses sete atendimentos me demandaram uma energia que na terça-feira, foi na segunda, na terça-feira, eu passei a terça-feira inteira, eu tinha certeza absoluta que a dor de cabeça da terça-feira, e não era dor de cabeça porque me fez mal, é pela energia que eu dispendi para tentar entender, porque eu falei assim, não... Mediar conflitos, né? Se eu estou nessa agora, eu vou precisar fazer o meu melhor. Nem sei se eu consegui fazer o melhor, mas eu vou tentar fazer o melhor. Nesses sete atendimentos, que foi um absurdo de um dia que, acho que... Atípico. É, tipo, como falam, o Março Retrógrado, como que a galera está falando? Março Retrógrado? Tem uma colocação astronômica. Não tem uma amiga minha que vai me corrigir. Foi nesse dia, nem sei se também é isso, mas foi nesse dia, juntou sete coisas que aconteceram no dia inteiro, e eu pra cá e pra lá, e tentando ir pra cá e pra lá, e vai pra cima e vai pra cima e vai pra cima. Dia seguinte, nitidamente, pra mim era nítido, pra mim foi muito nítido, é dor de cabeça o dia inteiro, e até por causa dos trabalhos de terça, você está esgotado, para, por consequências que eu plantei. E não me enrogo, assim, né? Tive que fazer, fiz. Sem problema. E você estava falando da metodologia e tal, aí eu me recordei de uma frase de Pestalozzi, né? E o amor é o... Professor de Kardec. Isso, é. O amor é o eterno fundamento da educação. Espírita. Que teve sua colocação espiritual necessária naquele momento, naquele dia, naquela formação, naquele país, na França, pra passar uma situação pra Kardec. Sim. Que já vinha com toda a sua carga espiritual, pra receber mais uma informação, e desenvolver tudo isso aqui que a gente está tentando... Entender. Adquirir. Adquirir e entender. É. Pra depois, se a gente quiser, fazer ou não. Perfeito. Fazer ou não. Aí vão ter vários exercícios. Acabei de falar, esses sete atendimentos, eu acho que... Eu queria... Eu quero entender que eu tentei fazer isso. Se eu conseguir, eu não sei. Mas eu quero entender isso. Pronto. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.